Ai, ai, olha só, eu tô aqui nesse sol quente esperando o Homem-Aranha, mas ele tá atrasado, eu odeio quando ele faz isso, isso me estressa, ai, ai, mas olha só, já que você tá aqui comigo esperando também, por que você não deixa o seu like pra ajudar o nosso vídeo, hein? Deixa aquele likezão, agora vamos esperar o Homem-Aranha, pra ele chegar aqui, ele vai ver, eu vou dar um sopapo nele, Homem-Aranha, cadê? Ai, que demora, que raiva, esse sol tá muito quente, não tem nenhuma limonada aqui pra mim, sei lá, me refrescar, ai, tô ficando brava, deixa eu sentar aqui, ó, aqui não tem nenhuma sombra, eu vou ficar escondidinha aqui, quando ele chegar ele vai ver o que eu vou fazer com ele Ai, que belo dia hoje, cheguei aqui, ué, cadê a mulher ruca, ela disse que já estava me esperando, fazia mó tempo Ai, que susto Assustou, foi, olha só, eu estou mega estressada, por que você puxou horas esperando aqui nesse sol quente, olha aquele sol, olha lá em cima Ai, que isso, você tá ouvindo essa criança gritando? Ah, a gente tá, não sei lá, na floresta, né, pode ter muitos bichos aqui Meu Deus, mas será que é o barulho de algum porco selvagem? Ai, não, não, porco selvagem, eu morro de medo, eu não quero nem chegar perto se tiver porco selvagem aqui, hein, Homem-Aranha Não, não arruma pra minha cabeça Tá, mulher ruca, mas antes da gente começar a nossa aventura, eu queria conversar um pouquinho sobre o nosso relacionamento Relacionamento? Como assim? Eu tô sendo um problema pra você, você quer terminar comigo, você vai me dar um fora Não, 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 peraí, peraí, peraí Eu queria te perguntar o que que a gente tem, porque eu não cheguei a te pedir em namoro Mas também a gente tá ficando, então eu queria saber o que que a gente tem Será que eu posso te pedir em namoro, talvez agora, que tal? Oi, você quer namorar comigo? Ah, não acredito, eu achei que esse momento nunca ia chegar Yeah, uhul, eu não vou morrer encalhada Eu aceito namorar com você, Homem-Aranha, é claro Yes, agora eu tenho minha primeira namorada, quer dizer, única Yeah, uhul, show, Kawakondo Yeah, 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 ah O que é isso? Que dancinha A gente vai ter que invadir esse super celeiro porque esses porcos não param de gritar Porcos, é verdade Ai, eu tenho muito medo, eu vou ficar aqui atrás de você e você ter uma conta de mim, por favor Vai ficar tudo bem, meu amorzinho Vamos entrando, vamos entrando Peraí Tá vazio Não tem porcos, nem javali selvagens Ué, mas você esqueceu Que a única forma da gente acalmar o Hulk É trazendo porcos pra ele Ai, eu esqueci, é verdade Não tem outro jeito, né Então a gente vai ter que achar porcos Ai, que droga Tá, peraí Não tem nada por aqui Melhor a gente ralar peito desse lugar Ai, caraca Olha isso Não, não tem aranha Tem aranha Porcos, porcos Eles vão morrer atrás da gente Corre, corre, corre A gente tem que tomar cuidado Porque eles podem passar aquela gripe Não, não fale essa palavra não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Corre, corre, corre Aqui, aqui, aqui Vai, vai, mulher Hulk Sobe Ai, será por mim Ai, ai, ai Ai, que fofinho Sobe, mulher Hulk Eles vão me atacar Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, mulher Hulk Ufa, ufa, ufa Pera, eles estão vindo atrás de você ainda Tá, a gente vai ter que atrair eles Você Ah, peraí Eu tô com um pedaço de Ah Não, não, não Peraí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Eu tô com um pedaço de milho no bolso E porcos adoram milho Por isso que eles estão vindo atrás da gente Verdade Eles estão com fome Ah A gente precisa levar eles pra algum cantinho Pra gente prender eles Sim, a gente tem que levar eles pra um cercadinho Aonde é que será que a gente vai arrumar algum cercadinho Porque depois disso tudo A gente vai ter que entregar esses porcos até o Hulk Pra ele perdoar a gente De tudo de errado que a gente tinha feito naquela missão Contra o Thanos Sim, sim A gente precisa arrumar um lugarzinho pra vender esses porcos Ele vai ficar super feliz e vai perdoar a gente Uma dobra de mato Tá, aqui Achei um cercadinho muito legal Nossa, perfeito E aí, vamos aqui Só tomando cuidado A gente só vai ter que fechar algumas portas e outras coisas Hulk, o que você acha da gente adotar esses porquinhos pra eles serem nossos filhos? Caraca, eu adorei essa ideia Melhor que cachorros É verdade Eles vão cagar a casa inteira? Vão Mas será que vale a pena? Claro que vale Eles são porquinhos super adoráveis Olha o rabinho deles como é entrelaçado Muito fofo Só que a gente vai precisar de muitos mais porquinhos pro Hulk acabar perdoando a gente Ah, droga Eu tinha me esquecido disso Tá, como é que a gente vai fazer pra colocar esses porquinhos aqui dentro? Mulher Hulk Você tem alguma ideia? Eu já sei Eu acho que você pode colocar essa espiga de milho que tá aí dentro do seu bolso E assim os porquinhos vão querer entrar aqui dentro Ah, é uma excelente ideia Mas será que vai dar certo? Ah, eu espero que sim Porque eu não aguento mais o Hulk estressadão Hum Eu vou pensar, eu vou pensar Ah, eles estão tentando entrar já Ah Pensa, pensa, pensa Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho a solução pro nosso problema O meu tio Benner me deu uma pistola aqui Hum Aqui, ó Essa daqui, ó E ela praticamente é capaz de fazer com que eu levite O que? Não acredito Isso não é possível Ela vai teleportar os porquinhos Oxi Eu descobri uma coisa Olha isso O que? Calma aí Aqui e aqui Eu crio uma corda Mas não funcionou Tá, é melhor a gente Olha, tá sendo puxada Meu Deus O botão multiverso Caraca Tá, olha só Que arma doida Eu vou colocar aqui uma espiga de milho E os porquinhos vão pular por isso E ficarem aqui dentro 3, 2, 1 e bem Mulher Hulk, olha só Eu tirei a grade Agora é só chamar eles pra virem aqui Vem porquinho, vem porquinho Vem Vem Vem, 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 vem Eles entraram Yes Tá, agora é só Vou colocar a grade aqui Pronto Coloquei a grade E agora eles estão tranquilinhos Uhul Homem-Aranha Tá sentindo esse cheirinho? Cheirinho de missão concluída Yeah Eu achei que era o cocô do porco Agora olha só Eu bem Para vir aqui E conferir os porquinhos Porque ele vai ficar feliz E vai se divertir com eles E vai esquecer Que a gente acabou ferrando tudo na missão É verdade Ele vai ficar mega feliz E vamos ser perdoados Uhul Olha, eu vou me esconder Porque ele prefere você do que eu Vou me esconder e você fala com ele Pode deixar Vou ficar aqui, ó Ah, Hulk receber mensagem Hulk Hehehe Que bom que você chegou, meu amigo Olha só o que eu e o Homem-Aranha Preparamos pra você De uma forma Hulk não ser seu amigo Você e seu amigo-Aranha Atrapalhar missão de Hulk toda Mas olha só A gente pegou esses porquinhos Que você queria muito Como forma de pedido de perdão Hulk Você perdoa a gente Meu Deus Eu sempre quis ter porquinhos Yeah Você perdoa Perdoa a gente, Hulk Eu perdoo vocês, mulher Hulk Tchau 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 Tchau